E hoje, na coluna social mais completa da cidade, você gira comigo no troféu Marina Bete Cesar. A homenagem do circo para o Dr. Luiz Carlos Macedo Soares. Raquel, o Univen sempre teve o nome muito ligado a atendimento social. E hoje, um reconhecimento desse ao Dr. Luiz Carlos Macedo. É muito importante e é gratificante? É extremamente importante. O Dr. Luiz Carlos representa com maestria essa situação de fazer o bem, de se desmembrar em outras partes todas para que possa atender a quem precisa. Essa imagem do Dr. Luiz Carlos, ela passa toda a história do Univen, que é a história de atendimento, de promover o desenvolvimento da cidade, promovendo educação para pessoas que não tinham acesso a ela. Então, ver o Dr. Luiz Carlos hoje sendo homenageado com este prêmio, que tem essa característica, é uma coisa extremamente importante. Porque ela retrata essa história do Dr. que se funde com a história do Univen. E o Dr. Luiz Carlos, assim, fora da fundação, a gente já conhece ele bem. Ele fazendo essas ações sociais, eu encontro ele em vários locais na cidade. E lá dentro da instituição, ele também é essa pessoa maravilhosa que a gente encontra lá fora? É sim, o Dr. Luiz Carlos é um líder muito sério, muito centrado, muito focado e que procura sempre desenvolver ações que tenham essa característica, né? Que além de fazer aquilo que é necessário para uma gestão correta, mas que também leva em consideração os colaboradores, as pessoas envolvidas. E na ponta sempre tem, né? A gente trabalha com educação, então promover a educação, o que é que se faz para chegar a isso? Ele tem essa característica, é indescritível, né? Não desgruda dele. Ribamar Júnior, hoje a história que você colocou lá na frente, falando do Dr. Macedo, sobre o troféu Marina Bete César, realmente são grandes ações e eu acredito que a escolha não é fácil, né? Para você encontrar uma pessoa, para vocês pesquisarem, para chegar à altura desse troféu, é um trabalho que deve ser demorado também, além de difícil. É, é um trabalho, eu não vou dizer muito demorado não, porque no caso dele foi um consenso, né? Nós tínhamos algumas pessoas que a gente estava imaginando e quando surgiu o nome dele, praticamente assim, todo mundo foi, não, realmente tem que ser ele, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, né? Pelo homem que ele é, né? Então a gente não pensa só naquela pessoa que fez alguma coisa de bom, mas aquela pessoa que fez, que vai fazer, que vai continuar fazendo. Mas a gente pensa na pessoa, no caráter, né? Ver todo mundo que nós já homenageamos e quantos que a gente espera homenagear ainda. Pessoas íntegras, humildes, corretas. E o dele foi meio, nesse ponto foi fácil. Não teve muito problema não, foi bom. E o trabalho no circo? Porque estamos chegando no final do ano, mas ainda tem agora o almoço no asilo também, né? É, a gente não para, né? Tem o almoço no asilo, depois nós temos a final, aí a gente vai começar, já está preparado, né? O todo o carnaval. Então a gente está sempre se movimentando aí, porque o ano que vem é os 50 anos, né? Então é onde a gente quer nos homenagearmos, né? A gente quer que essa homenagem venha para a gente, que são 50 anos e não é fácil. Não é qualquer instituição, principalmente uma instituição dessa que mexe com um monte de homem, que tem briga todos os dias. Se você passar de lá, todo dia tem uma briga. Todo dia alguém está empurrando alguém ali no campo de futebol. Falar que ficar 50 anos junto não é fácil. Então a gente quer fazer essa homenagem para a gente. É evidente que isso vai acabar extrapolando para toda a sociedade, para Marília, no carnaval. Vai ser o melhor carnaval que Marília já teve. Vai ser a melhor rua que Marília já teve. E outras coisas que estão vindo aí que a gente vai fazer e que vai ser muito legal. E sempre assim, vamos nos homenagear, mas sempre beneficiando alguém. Então a gente faz alguma coisa para nós, mas beneficiando alguém. Então vai vir uma surpresa muito grande agora, acho que vai ser, não vai dar para fazer em dezembro, mas em janeiro vem uma surpresa muito boa, que a gente espera fazer o ano inteiro. Durante o ano inteirinho nós vamos fazer essa campanha que vai ser maravilhosa. Então fiquem ligadinhos, gente, porque tem muita coisa para acontecer no circo e muita coisa boa até o final do ano. E no próximo ano, que são os 50 anos da Chácara O Circo. E você com certeza vai acompanhar tudo comigo na coluna social mais completa da cidade. Gira comigo! Boa noite, uma noite importante para o Dr. Macedo, o Nivem. Gostaria de saber o que você acha desse reconhecimento pela pessoa do Dr. Macedo. É gratificante? É merecida? Sim, as ações que o Dr. Scales tem feito nos últimos anos aqui em Marília, não somente no Nivem, mas em várias entidades, demonstra toda a capacidade que ele tem de gerir instituições, de gerir uma entidade de educação, que hoje é uma entidade diferenciada. E ele é um executivo da educação. E como executivo ele tem uma visão ampliada que inspira e lidera os talentos que temos ali no Nivem. E essa visão ampliada faz com que a instituição tenha se tornado protagonista nos últimos anos, sendo uma instituição única no estado de São Paulo, com ações de empreendedorismo, inovação e de formação de pessoas que a gente não encontra em outra instituição. E essas ações foram inspiradas, criadas e com a visão que o Dr. Scales teve já há alguns anos. Ele se antecipou a esse modelo de formação baseado no empreendedorismo e ele colocou isso como objetivo, estratégia da instituição. E hoje a gente ali na instituição colhe esses frutos. Então esse tipo de homenagem é mais do que merecida. E outras homenagens ainda virão para o Dr. Scales, esse reconhecimento que a cidade de Marília deve ter para uma pessoa que tem mudado a história da cidade. Arnaldo Masrosa, que já conhece o Dr. Macedo há muito tempo, deve ter muita história para contar, né? Sim, boa noite a todos. Estamos aqui na homenagem, merecida ao Luiz, meu querido amigo, irmão. Estamos juntos há 48 anos, desde 1970, quando estudamos na segunda turma da Faculdade de Direito, da Udivém, na qual ele hoje é reitor e presidente e eu sou vice-presidente. E é uma longa caminhada junto à doutrina espírita. Então eu sou um fiel companheiro dele, aprendendo com ele essa missão que ele tem, um coração maravilhoso, que só se doa às criaturas. E eu sou realmente testemunho desse troféu merecido e outras tantas homenagens que ele já foi receber aqui em Marília, né? Coração ímpar, irmão e que podemos dizer nessa noite que foi muito merecido esse troféu. Valdir César, hoje uma noite muito especial, a entrega do troféu, Marina Bete César. Eu gostaria de saber quais são os critérios para a pessoa receber esse troféu tão importante. É, a gente, o pessoal tem uma equipe que vai atrás para saber os que fazem bem para a sociedade de Marília, né? Porque aqui tem muito político e essas coisas que não atrapalham na hora de fazer. E eu não sou muito próprio para falar, porque eu sou mais da palhaçada, né? Eu tenho uma formação de palhaço, e nós temos uma academia de palhaço, né? Porque eu sou mais antigo e dizia lá no tempo de Roma, antes de Cristo, que o mundo era composto de circo e pão, né? Então nós estamos tentando, com essa mudança de governo todo, esse povo todo aí, nós estamos com medo que falte pão. Mas a área do circo nós vamos manter, entendeu? Então, é uma procura muito, um levantamento muito grande que eles fazem, e vão procurar o que o indivíduo tem feito. Nós não procuramos saber o que ele é, é presidente disso, presidente daquilo, nada disso envolve. Óbvio que envolve também, porque também faz parte. Nós procuramos saber o porquê que acontecem essas coisas, e desse homem aí nós sabemos que ele tenta fazer cura em tudo quanto é lugar, com reza, com pomada, com coisas que a gente nem sabe que existem, né? Ele é um homem que faz tudo isso aí, tudo na quieto, ele é oculto, né? Não dá pra saber que ele, depois de tanta coisa que ele faz, que ele vive atrás em horas de lazer, pra rezar, pra ir na casa do indivíduo, que acho que nós não conseguimos fazer isso aí, né? O cara tá doente, não dá pra ver nada. Mas ele faz essa, como é que fala, essa ida em todos os lugares, que eu presenciei, na minha família ele procurou, e na família de quase todo mundo do circo. É um cara que tá em todas, todas as festas que se faz, toda a comemoração, tudo. E foi um, lá atrás também, foi um grande promotor da cidade, né? Que cuidou de tudo. E o circo vai procurar esse tipo de gente, que tá meio difícil no momento. É um trabalho que a gente vê muito, muita gente trabalhando, não se projetando, trabalhando sempre quietinho, trabalhando com a sua capacidade pessoal, de ajudar sem se propagar, sem ficar fazendo auê daquilo que faz, né? Em benefício do próximo. Então, existe muita gente trabalhando, o trabalho de formiguinha. Agora há pouco nós conversamos aqui com um grupo aqui, já pensando, né? Em alguma coisa pra eu estudar as pessoas, né? Que fazem as atividades filantrópicas no anonimato. E a gente tava conversando sobre muitas pessoas que não são tão, assim, lembradas, né? Porque não tem projeção. E que fazem um trabalho no anonimato e tem uma importância, uma relevância muito grande, porque atende uma população também de uma carência muito grande. Então, existe esse trabalho também que, se você for buscar e rebuscar, tem muita gente trabalhando aí. E isso é bonito, porque você vê esse trabalho em algumas instituições, não vou elencar nomes aqui, porque a gente visita várias, né? E você reconhece aquela pessoa, o que aquela pessoa faz? Ela faz isso, isso, ela ensina a fazer isso, aquilo. E, poxa, a voluntariedade não é só você dar alguma coisa pra alguém, é você ensinar alguma coisa, né? Agora há pouco tivemos vendo a apresentação do doutor Luiz, né? Da Láurea que ele recebeu. E vimos a filha, né? De adoção do Lar de Meninas, na qual ela falou o que ela aprendeu lá dentro, né? Que é com quem ela aprendeu o artesanato, com quem que ela aprendeu a escrita, com quem que ela aprendeu tocar piano. Então, quer dizer, a formação, essas pessoas que fazem parte da formação social, que é o mais importante que eu vejo pra poder chegar. Porque a caridade não é você só dar alguma coisa, é você transmitir e que essa transmissão seja realmente pro crescimento daquela pessoa, do enquadre social daquela pessoa dentro da sociedade que ela vai viver aqui. É uma sociedade que vai chamar uma responsabilidade, né? Esse é o modo que eu vejo. Francine, que é a sobrinha do doutor Macedo, que veio de Birigui especialmente pra essa homenagem, que é muito gratificante ver o reconhecimento de tudo que o doutor Macedo já fez. Não é isso mesmo, Francine? É isso mesmo. E são muitas lembranças que a gente tem de tudo que ele já fez, pela família, pelos amigos. E é um incansável, né? Ele sempre procura fazer mais pelos outros, muito mais do que pensando nele mesmo. E é muito gostoso quando a gente vê o reconhecimento e pode compartilhar um momento tão especial assim. E na sua vida também ele foi muito importante? Super importante. Pra mim ele é o tio Luiz Carlos, né? Meu segundo pai. Eu até brinco de vez em quando, chamo ele de papi. E a nossa relação é assim, muito próxima mesmo. Ele tem um papel muito importante na minha vida. Ele fez parte da construção de quem eu sou hoje. E é muito emocionante pra mim estar aqui hoje presenciando mais um momento importante da vida dele. Agora nós vamos ouvir um pouquinho do que a dona Neuza, esposa do Macedo, tem a nos dizer. Ele sempre foi essa pessoa muito ligada na parte espírita, na parte de ajudar as pessoas. Desde que você conhece ele, dona Neuza? Foi sempre, sempre. De quando nós começamos a namorar, casar, agora já somos idosos. a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira ele socorrendo pessoas, ajudando e a gente acompanhando, né? Cuidando de um, de outro, da família. Que graças a ele, que nossa família, a família dele, não, a minha família, a família dele, teve assim uma vida, um final, graças a Deus, bem. E a gente, eu devo muito, muito, muito a ele. Então, a vida, graças a Deus, a gente agradece essa homenagem maravilhosa, emocionante, que foi uma pincelada da vida dele, da vida nossa, né? E a gente só tem a agradecer aos amigos e a Deus também, que dá força para a gente poder continuar até quando ele quer. Nós estamos aqui representando todas as meninas que moraram no lar de meninas da Meribudê. Naquela época, da minha infância, ele foi o presidente benemérito daquela instituição. E tudo que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, é graças ao doutor Luiz. E da minha infância, eu tenho várias lembranças, ótimas lembranças. Lá eu aprendi a tocar piano clássico, com a professora Maria. Eu aprendi artesanato, vacio da Mas Rosa. Eu aprendi corte de costura, com as irmãs Pozzolo. Eu fiz vários cursos profissionalizantes. Eu terminei os meus estudos e me graduei na Unesp. Encontrariam todas as probabilidades, graças a essa obra de caridade, eu consegui cruzar a linha de exclusão social e dei um passo a uma vida dígima. E todo esse benefício que eu recebi na minha vida, também se estendeu à minha próxima geração, que é a minha filha Lorena. Obrigada, doutor Luiz, pelo seu amor fraterno, pela sua generosidade. Obrigada por você. Recordo-me das manhãs maravilhosas de domingo, em que o Senhor gentilmente nos colocava em sua caminhonete e chamou lá, para nos elevar ao centro espírita, nos fé e caridade, onde aprendíamos lições sobre amor, fé e esperança. Sentimentos estes que solidificam a família, ser leitinha plantada pelos vossos ensinamentos que frutificaram em mim, minha Sagrada Família. O Senhor me ensinou a ter sempre um bom dia, só este que ouvimos durante o percurso até o centro espírita. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para o sol da manhã, bom dia para os homens da terra, bom dia, irmão ou irmã, bom dia para quem não faz guerra. Desde então, essa tem sido a trilha sonora da minha vida. E sempre digo que minha bem-sucedida história, apesar de não ter tido um pai e uma mãe biológica, se deve até nos ter me concedido a graça de ser amada por pais e mães em Cristo, que dedicam seu precioso tempo a dar esperança. Muito obrigada por ser esse pai sempre presente e disposto a nos enviar com seus exemplos de amor, fé e esperança, com amor de sua filha surpresa. Não há nem para se dizer a emoção que recebeu, esta homenagem que traduz nesse troféu que guarda um ruso novo da senhora Marina Bertzer de memória, educadora, gestora na área da educação, cidadã voluntária na rede feminina de combate ao câncer, criadora de projetos e programas que viabilizaram a sua alimentação financeira da importante história social. Maura, eu acho que falar da Marina deve ser uma coisa muito fácil, né? Porque tem tantas histórias que a gente escuta dela. Agora, como que foi isso? Há muito tempo atrás, ela abrir a porta da chácara para esse monte de homens, né? Colocar, começar com essa ação social. Não era uma coisa tão simples assim, né? Olha, eu acho que isso aí era a essência da minha tia. Ela era uma pessoa agregadora já dentro da nossa família. Nós fomos criados, vamos dizer assim, numa grande tribo onde tinha a casa da vovó, a nossa, da minha tia Juliana e ali a gente formava aquela comunidade italiana muito unida com laços familiares muito fortes. E a Marina sempre foi a agregadora. Quando a minha irmã mais velha nasceu, ela tinha oito anos. Quando eu nasci, a Marina tinha doze anos. Então, nós fomos criadas junto com ela. E ela sempre foi o grande esteio familiar de união, de solidariedade. Eu acredito que esse embasamento de personalidade dela é que fez com que ela tivesse o despreendimento de abrir as portas da chácara para essa multidão de homens que todos os domingos, sete horas da manhã, chegavam lá. E eu não vou falar que eles não tinham hora para sair, porque eles tinham. Porque uma hora em ponto ela descia e dizia para eles o meu marido tem que almoçar com os meus filhos e os seus filhos tem que almoçar com vocês. Nós estamos fechando a chácara. E eles iam embora. Isto ela fez uma vida inteira. Todas as festas, todas as promoções beneficentes, desde a Feira da Fraternidade na época do Sr. Pedro Sola, com quem eu tive o orgulho, a satisfação de trabalhar como oficial de gabinete, tudo era concentrado nas mãos da Marina. Tudo, tudo, tudo. e deu muito certo. O circo virou uma uma entidade, vamos dizer, muito forte dentro de dentro de Marília, tanto na parte de assistência social como na parte de esporte. E agora também de uns anos para cá eles fazendo reviver o grande carnaval de Marília. então eu só tenho a dizer a você, Elê, que eu tenho muito orgulho de falar eu sou a sobrinha da Marina e a gente sempre teve só momentos de alegria, de orientação, momentos de aconselhamento e nos momentos de dor que todo mundo sabe que foi muito difícil a doença dela, nós estivemos, tanto eu como as minhas primas, nós estivemos juntas com a Marina em todos os momentos. Doutor Luiz Macedo, uma noite muito importante, um reconhecimento de trabalho que é feito há anos pela sua pessoa que já recebeu várias homenagens também na cidade mas é sempre muito bem-vindo essas homenagens e é gratificante também, não é? Não há dúvida, né? Vido do circo que presta relevância à sua cidade há quase 50 anos, eu digo a vocês eles brincam, se divertem, ajudando-se mutuamente uns aos outros. Agora, muita responsabilidade porque Dona Marília é uma pessoa maravilhosa, professora, pedagoga, amava as crianças, fez um trabalho profícuo em prol da sociedade do câncer aqui em Marília então, receberam uma homenagem dessa é de grande responsabilidade. será que efetivamente eu mereço isso aí? Bom, se não merece, você vai fazer juntos porque agora você tem exatamente um troféu com o nome dela e aí, vai deixar cair? Então, estou muito feliz eu, minha esposa, né? Embora assim não faça nada para ser reconhecido, não, eu acho para mim é normal, o que eu faço para mim é normal porque aprendi com o Cristo, né? Que sempre tem que fazer o bem, não importa para quem, amando e perdoando sempre. E você que está sempre envolvido, sempre na parte da filantropia com trabalhos maravilhosos que muitos deles as pessoas realmente não ficam nem sabendo do que o senhor está sendo, o que está sendo feito, ainda tem algum sonho em realizar algum tipo de filantropia que ainda não conseguiu? Temos muitos sonhos, o Chico dizia, né? A vida é num sonho e concretada num amor. Existem muitas coisas que eu gostaria de fazer. Tempo, talvez, vão surgir oportunidades. Segredo ainda, mas tem muitas coisas. Eu acho que eu não fiz nada ainda. Eu acho que eu sou embrionário, que se eu partisse amanhã, eu acho que pouco eu fiz para o meu semelhante. Ele me deu tanta coisa, mas tanta coisa para mim, oportunidades, família, maravilhosa, amigos, também maravilhosos, oportunidades de trabalhar com criança no Colégio Bezerra Limineiro, com jovem na fundação, são oportunidades que ele me deu. E eu falei, o que será que eu estou fazendo? Eu acho que muito pouco. Então, tem algumas ideias e acho que vai acontecer porque eu quero que aconteça. Eu continuo aqui na torcida, viu? Porque com certeza vai vir trabalho bonito pela frente. Obrigada, doutor Macedo. Obrigado a você pela gentileza que está. Obrigada. 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 O que é o que é a sua vida e a sua vida? Transcrição e Legendas Pedro Negri